Assumo o que quero, espero, não vou esquecer Todos os momentos que passamos, que traçamos, vão ficar sempre guardados Todo conhecimento que se rega, que se escreve, vão ficar sempre marcados em mim No HD, no PC, no USB, numa biblioteca Guardei amor, guardei paixão, guardei saudades em meu coração Guardei amor, guardei paixão, guardei saudades em meu coração Companhia do Forró, volume 6, fazendo a diferença Assumo o que quero, espero, não vou esquecer Todos os momentos que passamos, que traçamos, vão ficar sempre guardados Todo conhecimento que se rega, que se escreve, vão ficar sempre marcados em mim No HD, no PC, no USB, numa biblioteca Guardei amor, guardei paixão, guardei saudades em meu coração Guardei amor, guardei paixão, guardei saudades em meu coração Música 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 Música